Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quem habita ao abrigo do Altíssimo E vive à sombra do Senhor Onipotente Diz ao Senhor Sois meu refúgio e proteção Sois o meu Deus, no qual confio inteiramente Ao final deste domingo, este Salmo 90, os versículos 1º e 2º nos sustentam na fé Porque nós sabemos que o refúgio e a proteção de nossa vida estão guardados em Deus Vivemos, portanto, no abrigo da sombra do Altíssimo Ele que nos protege e nos direciona no caminho do bem e da verdade Iniciemos esta oração da noite Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar este dia, ouçamos a Palavra de Deus Leitura da Carta aos Hebreus, capítulo 8, versículos 1 e 2 Eis então o tema capital da nossa exposição Tal é o sumo sacerdote que temos Que se sentou à direita do trono da majestade nos céus Ele é ministro do santuário e da tenda verdadeira Erguida pelo Senhor e não por mão humana Palavra do Senhor Graças a Deus Quando o autor da Carta aos Hebreus chega neste capítulo 8 Dizendo do tema capital Isso significa que é a ideia principal De todo o livro da Carta aos Hebreus E esta ideia está fundamentada De que Jesus Cristo Ele é o sumo sacerdote que nós temos E assim Feita esta afirmação O autor da Carta aos Hebreus Também faz uma referência De que Jesus Cristo Ele é o ministro do santuário E da tenda verdadeira Por que exatamente da tenda verdadeira? No Antigo Testamento Nós tivemos também A realidade da tenda E até mesmo uma celebração litúrgica No Antigo Testamento Que recordava Especialmente o tabernáculo Que recordava a questão da tenda Mas agora Jesus Cristo é a tenda verdadeira Ele é o nosso Senhor E Ele preparou Para nós uma morada definitiva Que é o céu Ele abriu as portas Do céu Para todos nós Assim Saibamos reconhecer Sempre em Cristo O centro de nossas vidas Porque às vezes Começamos a colocar Tantas outras coisas No lugar de Deus E precisamos fazer com que Cristo Seja de fato O centro de nossa vida E de nossa história Porque Ele é O sumo sacerdote Que veio para nos aproximar de Deus Ele é a tenda verdadeira Onde nós encontramos O abrigo necessário Para a nossa salvação Façamos agora O nosso exame de consciência O Senhor disse Amarás o Senhor Teu Deus De todo o coração De toda a tua alma E com toda a tua força Tenho me esforçado De participar Da Santa Missa E abrir o meu coração A verdadeira conversão? Quais pecados Cometi hoje E que agora Peço perdão? E vos, ó Virgem Maria Dai-nos a benção também Vê-la e por nós esta noite Boa noite, minha mãe Neste domingo Unidos na fortaleza Que vem do Espírito Santo E inspirados Na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre De cair em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa conceição Imaculada Ó Maria Purificai Nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada noite A você e sua família Amém Boa noite Meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém 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 Amém